O meu seminário é sobre psicologia do desenvolvimento musical e é o segundo assunto no livro tratado do meu livro do Sloboda. Fazendo uma rápida introdução, a psicologia do desenvolvimento pode ser definida como o estudo das múltiplas variáveis, ou seja, cognitivas, afetivas, biológicas e sociais internas ou externas ao indivíduo, que afetam o desenvolvimento humano ao longo da vida. Essa definição é uma definição bastante abrangente, que não é específica da psicologia do desenvolvimento musical, mas da área da psicologia do desenvolvimento. E essa mesma autora fala que tradicionalmente o estudo do desenvolvimento musical focou a criança e o adolescente, essas duas fases, justificado pela preocupação com os aspectos educacionais e formativos. As abordagens mais recentes abarcam, no entanto, todo o período de vida do homem. Então, o que ela diz é que atualmente essa área da psicologia se desenvolveu para tentar compreender os processos de desenvolvimento não só nessa fase inicial da vida, mas em todas as fases. Os principais autores que influenciaram essa área da psicologia são o Freud, com a sua descrição da mente, que enfatiza o papel fundamental do inconsciente na psique humana e apresenta o comportamento humano como resultado de um jogo e de uma interação de energias, uma interação entre essas duas dimensões, o inconsciente e o consciente. Tem destaque a sua divisão do desenvolvimento em cinco estágios, oral, anal, fálica, latência e genital. Do nascimento à puberdade, que relacionam pulsões sexuais instintivas ao comportamento. Então, por essa mesma razão, a teoria de Freud é conhecida como psicossexual, porque a divisão do comportamento é baseada na relação do inconsciente com o consciente segundo essa origem de pulsões sexuais. Tem o Eric Erikson, que apesar de influenciado por Freud, rejeita a centralidade do impulso sexual no desenvolvimento humano, o seu modelo tem oito estágios de desenvolvimento, incluindo também a idade adulta e a velhice. Ele é conhecido por psicossocial, em oposição ao psicossexual do Freud. Então, ele já é um dos primeiros a colocar o elemento social como um fator importante no estudo do desenvolvimento psicológico. Aí tem o Piaget, que talvez o mais influente pesquisador da psicologia do desenvolvimento do século XX. Para o Piaget, o que distingue o ser humano dos outros animais é a sua capacidade de ter um pensamento simbólico e abstrato. O Piaget era zoólogo, então, nessa área da biologia, ele estava muito interessado em como o organismo se adapta a condições de ambiente, descrevendo essa capacidade como inteligência. É muito interessante, eu achei, esse tipo de descrição de inteligência, como a capacidade que o organismo tem de se adaptar ao seu ambiente. Então, pensando que tem, acho que é interessante. O seu modelo de desenvolvimento vai ser descrito a seguir, porque ele é um dos mais importantes. Tem o Vygotsky, que defendeu a ideia de desenvolvimento sociocultural da psique humana. O Vygotsky postulava que o desenvolvimento não precede a socialização. E suas ideias serão destacadas mais à frente do trabalho. Eu vou fazer uma pequena comparação depois entre o Vygotsky e o Piaget, que são, acho que, dois grandes eixos, assim, utilizados na pedagogia e tal. Tem o Skinner, que é um psicólogo, um psicólogo americano, representante do behaviorismo. Ele propõe que qualquer atividade humana, mental ou corpórea, deve ser analisada através da observação do comportamento, ou seja, de suas respostas corporais observáveis. Dentre outras teorias, ele desenvolveu a noção de condicionamento operante, na qual uma ação, que é um comportamento, é modelada através de um reforço positivo ou negativo que é gerado em consequência dessa ação. E eu não conhecia, assim, o Skinner. E depois eu perguntei para alguns amigos meus que se daram educação e tal. E é muito interessante, que isso é uma espécie de adestramento mesmo, né? Que você, dependendo do seu comportamento, você recebe ou não um prêmio ou algum tipo de punição, lógico que não é uma punição física, mas é uma espécie de pensamento de adestramento na educação, assim, bem interessante. Inclusive, é muito interessante que o Skinner do seriado dos Simpsons, que é o diretor da escola, ele foi uma homenagem, não sei se positiva ou negativa, do autor do desenho para esse educador, para esse pesquisador. Bom, seguindo o Brandura, que assim como Skinner tem o trabalho na linha behaviorista, ele difere do Skinner, no entanto, por considerar que o reforço condicionante é indireto e imprevisível no comportamento. Ele defende que o ser humano pode aprender através da observação com o outro, sendo associado à noção de cognitivismo social. Então, o Brandura, depois de um texto sobre, ele considera que o reforço realmente está presente na ideia de educação comportamental, mas que ele pode ser aprendido através da observação de outra pessoa, que numa determinada conduta recebe como, não recompensa, mas sofre certas consequências, então você pode aprender com o exemplo da outra pessoa, ao invés de ser em você mesmo. Existem ainda outras abordagens, a teoria ecológica do Bronfenbrenner e a etológica do Lorenz, entre outras. Mas essas são as que eu encontrei que são, talvez, mais importantes. Bom, Piaget, como eu falei, ele é zoológico de formação, ele se tornou psicólogo e epistemologista depois. A sua teoria do desenvolvimento surgiu através da observação e análise de seus próprios filhos e de crianças da comunidade onde vivia. Suíço viveu de 1886 a 1950. Bom, Piaget é um dos psicólogos mais importantes que influenciou muito a psicologia do desenvolvimento, principalmente a psicologia do desenvolvimento musical, que eu vou tratar um pouco mais adiante. Ele desenvolveu um modelo que divide quatro etapas do desenvolvimento. A primeira etapa seria o estágio sensório-motor, que vai do zero aos dois anos, que estabelece relações entre as ações e as modificações que elas provocam no ambiente físico. Se caracteriza pelo exercício dos reflexos, pela experimentação na manipulação de objetos. O segundo período é o pré-operatório, intuitivo, de dois a seis anos, que ocorre o desenvolvimento da capacidade simbólica, a fase de maior desenvolvimento linguístico. O pensamento ainda depende de ações externas. O terceiro período é o operatório concreto, de sete a onze anos, que é a capacidade de operação interna relacionada a operações matemáticas, a classificação de objetos e seriação. Então, esse é o primeiro momento em que ocorre a categorização sistemática, ou talvez formalização dos elementos. tem até no livro do Slobo, dá um exemplo, que ele coloca com crianças menores de sete anos, e o exercício é o seguinte, tem numa linha cinco estrelinhas desenhadas, e na linha de baixo tem, acho que quatro, mas elas estão mais espaçadas, então elas dão a impressão que ela é maior, né? A segunda linha dá a impressão que é maior. Que tem mais. Aí ele pergunta para a criança qual tem mais. Então, a criança com menos de sete anos ainda tem dificuldade de escolher a contagem matemática como um elemento de diferenciação. Ele diz que apesar da criança saber contar no dedo e tal, ela não escolhe, não elege a operação matemática como a principal maneira de diferenciação. Isso ocorre depois dos seis ou sete anos, né? E o último estágio, né, o operacional formal, que é o abstrato, que vem a partir dos onze anos. Ele se relaciona com a manipulação de conceitos linguísticos e a capacidade de conceituação e raciocínio hipotético e dedutivo. Então, talvez um estágio mais avançado relacionado à conceituação dos elementos. Eu fiz uma pirâmide porque é importante para o PAG que cada etapa que precede a outra, ela é necessária para que a outra possa se desenvolver. Então, na verdade, você não consegue desenvolver o pré-operatório se você não tiver o sensório motor bem estabelecido e assim por diante. Então, é meio que uma escalada do desenvolvimento cognitivo. Opa, voltei. Eu coloquei o Vygotsky, ele não é citado no livro do Zlouboda, mas conversando com o pessoal que estuda educação e principalmente que faz licenciatura em música, parece interessante porque na educação, na pedagogia, o Vygotsky é bastante abordado, bastante estudado e na educação musical nem tanto. Inclusive, quem aqui estudou educação, licenciatura e puder me ajudar depois na discussão, queria colocar essa questão do Vygotsky e do PAG e por que talvez o Vygotsky não seja tão abordado. Ele foi um psicólogo bielo-russo, o primeiro na observação das influências socioculturais e desenvolvimento intelectual na infância. Nascido em 896, então acho que talvez no mesmo ano que o PAG, tornou-se conhecido nos meios acadêmicos ocidentais apenas muitos anos após sua morte por tuberculose em 34. Vygotsky dizia que o desenvolvimento não pode ser separado do contexto social, que a cultura afeta a forma como pensamos e o que pensamos. Então afeta a maneira como a gente vê e o conteúdo desse tipo de pensamento. Cada cultura tem seu próprio impacto no desenvolvimento e o conhecimento depende da experiência social. Ele desenvolveu um conceito que é bastante conhecido que é a zona de desenvolvimento proximal. A ZDP consiste na distância que separa o nível atual de desenvolvimento da criança, determinado pela sua capacidade de resolver problemas individualmente, e o nível de desenvolvimento potencial, que é determinado pela resolução de problemas com orientação de adultos ou de outra criança mais capaz naquele momento. Então ele diz que existe uma distância que pode ser suprida pela orientação de um adulto ou de uma outra criança mais capaz para resolver determinados problemas. E que essa orientação, ela pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo. Então, ao contrário, aí tem nesse desenho aqui, vocês podem ver, tem o real, que é o que a criança pode fazer naquele momento com relação a um determinado problema, e o potencial, que ela consegue fazer através da orientação de uma pessoa. E aí aqui está escrito, o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. E nesse ponto, o Vigodes, que ele é meio que contrário ao Piaget, porque ele diz que o aprendizado, ele não se dá na mesma velocidade que o desenvolvimento cognitivo. O aprendizado pode ocorrer, o ensino e o aprendizado podem ocorrer de uma maneira cooperativa, de maneira que, em determinados exercícios, ele pode forçar o desenvolvimento cognitivo. Então pode ajudar a acelerar ou desacelerar, por bem ou por mal, esse desenvolvimento. Então é muito interessante o pensamento do Vigodes. Mas o que fica guardado é que é muito importante para ele o contexto social no aprendizado. E o Vigodes era russo, então ele tinha uma ligação forte com o pensamento marxista, com o pensamento materialista, e ele via a linguagem como uma ferramenta muito importante na questão da educação e do aprendizado. Eu vou voltar depois, mais para frente. Bom, falando do desenvolvimento musical especificamente agora, os três principais autores que eu usei aqui foram o texto, o livro-texto que a gente usa na aula, do Sloboda, do Leman, aí ficou o Soboda, né? E o Wood. Mais um texto do Swanwick e um texto do François Delalande, que talvez seja um pouquinho menos conhecido, mas que também eu fiquei sabendo e conhecendo o trabalho dele através da Denise, que é minha orientadora, e numa disciplina da pós, ela abordou algumas ideias do Delalande. Então, vamos lá. Para o Sloboda, para o Leman e para o Wood, as questões que norteiam as pesquisas na área de desenvolvimento musical seriam como as habilidades musicais surgem, emergem em uma criança normal. É possível saber sobre a capacidade musical antes ou logo após o nascimento? Existe um padrão normal de desenvolvimento musical que a maioria das crianças segue? E que tipo de atividade e ambiente melhor auxiliariam no desenvolvimento musical da criança? E, por último, existe uma idade ótima para o início formal do ensino musical? Então, tentando responder essas questões que o Sloboda e os outros autores tentam colocar no texto algumas experiências. Ele parte da ideia de musicalidade nos bebês. Ele diz que através de novos métodos de experimentação e testes desenvolvidos recentemente, tornou-se possível observar respostas físicas de bebês expostos a estímulos musicais, como movimentos corporais sutis, movimentos dos olhos, da cabeça, frequência cardíaca, etc. Então, essa é uma nova metodologia que eles conseguem medir esse tipo de reação do bebê aplicada a diversos contextos de experiências e tal. Em pesquisas com recém-nascidos, foram observadas respostas de maior atenção a músicas ouvidas pelas mães durante a gestação, o que demonstraria a aquisição de informações musicais antes mesmo do nascimento. Então, isso acaba com uma ideia de que o desenvolvimento musical começaria a partir do nascimento, e essas experiências demonstram que isso pode acontecer antes. Outra pesquisa sugere que bebês de 5 meses de idade são mais sensitivos a padrões melódicos ou de contorno do que de alturas definidas. Isso é muito interessante, porque ele faz um paralelo com adultos. O que ele quer dizer com isso é que a transposição de uma melodia não é tão importante para a criança quanto mudar o contorno dessa melodia. E no texto, o Sloboda fala que isso é muito interessante, porque nos adultos o padrão é o mesmo. Que para quem não tem formação musical, é menos perceptível quando você altera a tonalidade de uma música, sem comparação, sem colocar uma depois da outra. É menos perceptível do que se você mudar o contorno melódico ou alguma nota da melodia. E nesse sentido, ele fala da última experiência, que são os mesmos autores que fizeram. Eles realizaram um experimento para comparar a resposta de bebês e adultos sobre a percepção de mudança de padrão melódico de triers. E concluíram que ambos respondem de maneira muito semelhante. Então, é exatamente isso que eu estava falando, com um dado um pouco mais complicado, que ele coloca depois no texto, de que nessa experiência, o que eles fazem é o seguinte, eles colocam um som ambiente, um padrão musical ambiente, que é uma sequência de triers maiores e aumentáveis. Então, a pessoa se acostuma com esse ambiente. Depois, ele altera uma das notas de cada tríade e observa respostas, estímulos do bebê e respostas dos adultos. E uma das conclusões que ele tirou no final, que tem lá no texto, é de que talvez a informação contida em uma tríade maior seja mais facilmente assimilada, tanto pelo bebê quanto pelo adulto, pela sua relação harmônica. Porque a relação de quinta justa, por exemplo, é uma relação mais simples do que a relação de quinta aumentada ou a relação de tríade. Então, eles dizem que, por alguns motivos físicos, talvez, a tríade maior é mais bem guardada na mente. Isso talvez seja um pouco discutível, porque anteriormente ele diz que, mesmo bebês antes do nascimento, já desenvolvem um certo reconhecimento de músicas, dependendo do contexto em que a mãe, as músicas que ela ouvia, etc. Então, acho que é um pouco complicado separar essas duas coisas. Mas, enfim, a gente pode voltar nisso depois também. Bom, a influência do Piaget na educação musical. Tanto o Swanwick quanto o De La Lande, que eu vou explicar daqui a pouco, eles têm influência direta na teoria do desenvolvimento do Piaget. O Keith Swanwick é um professor emérito do Instituto de Educação da Universidade de Londres, e ele tem estudos na área de desenvolvimento musical, avaliação e currículo. Ele propôs, junto com a Tillman, se não me engano, uma mulher, essa teoria espiral, que tem no livro dele, Music, Mind and Education, se não me engano, de 1986. Bom, nesses modelos são observados oito estágios de desenvolvimento musical, que, apesar de apresentar um formato espiral e não estágios lineares, aproximam-se muito dos conceitos de Piaget. Essa teorização foi feita a partir de quatro etapas principais de desenvolvimento, que são subdivididas em dois modos cada um, conforme mostra a figura. Esse aqui é o modelo, a teoria espiral apresentada pelo Swanwick. Então vocês podem ver que ela tem quatro estágios aqui, a minha esquerda, a esquerda. O primeiro é Mastery, o segundo, Imitation, imitação, o terceiro, jogo imaginativo, e o terceiro, metacognição. Tem uma rápida explicação aqui. Na base da espiral aparecem os modos Sensory e Manipulative, que é sensório e manipulativo. Está aqui embaixo, junto desse... O sensório está aqui e o manipulativo aqui. Nas composições das crianças mais novas, essas composições que ele analisou, dos alunos, até quatro ou cinco anos de idade, foi observado um caminho que vai da exploração sensorial ao início de um trato manipulativo do material sonoro. São mudanças relacionadas aos materiais. O que o Swanwick diz aqui é que nessa experimentação livre de materiais, de objetos, existe um caminho que vai do simples teste de sensação para o início de uma manipulação um pouco mais dirigida que conduz à próxima etapa, para os mais velhos. No segundo elo, aparece uma transição de caráter expressivo. A criança se encontra num modo em que o processo criativo no qual se expressa está alheio a regras gramaticais musicais, o modo de expressividade pessoal. Até que, vivenciando situações onde a música é compartilhada socialmente, enquanto forma simbólica, as regras e convenções, por exemplo, métricas regulares, tonalidade e ostinato, começam a aparecer nas criações. E aí ele chama isso de modo vernacular. Vernacular porque é inteligível por outros. Então começa a entrar o dado social na composição da criança. É isso que ele observou nas composições. Então a expressão se dá num primeiro momento no nível pessoal e no segundo momento no nível coletivo, então no nível social. E isso em crianças de 4 a 9 anos. O terceiro estágio, que é com relação à forma, é formado pelos modos especulativo e idiomático. São relacionados à forma. No primeiro deles, a criança, depois de ter se apropriado de convenções primárias, começa a criar livremente dentro dos modelos. Na observação do modo idiomático, está a emergência de mais uma vez uma expressão calcada na prática compartilhada e socialmente, sendo comuns as recorrentes de estilos reconhecíveis. Também se pode observar um alcance do controle técnico, expressivo e formal. Então é nessa idade, segundo o Suanik, de 10 a 15 anos, que a criança começa a compreender elementos de forma e começa a compartilhar, começa a aplicar isso na sua composição de maneira a tornar a forma ou o elemento em jogo naquele momento. E o último estágio, que o Sloboda diz que nem todo mundo chega a esse estágio, porque quem não tem treinamento musical acaba não desenvolvendo essa parte, que são os modos simbólicos e sistemáticos. Esses dois últimos modos do modelo espiral começam com a apropriação pessoal de determinadas músicas técnicas, um modo marcado pelo desenvolvimento afetivo do indivíduo em relação à música, até chegar no momento, no modo, onde se consegue refletir sobre tal experiência de maneira organizada intelectualmente. A experiência musical passa a desencadear, além de processos afetivos individuais, pensamentos conceituais, estruturais, históricos, filosóficos, etc. Aqui o desenvolvimento se dá numa esfera de valor. Então aí começa talvez o pensamento estético, o gosto pessoal, por motivos extra-musicais, talvez, em que existe uma certa metalinguagem, que você consegue compreender a música a partir de modelos não puramente musicais e conceituar a música através de elementos não necessariamente musicais. Muito bem. O Delalande, ele é um engenheiro e professor de matemática. Ele dirigiu o GRM, que é o grupo de pesquisa musical da França, vinculado ao governo francês, o programa de pesquisa em ciências musicais. Ele publicou vários livros e um grande número de artigos concernentes, sobretudo, à música eletroacústica e à epistemologia da análise musical, à escuta e ao desenvolvimento de condutas musicais nas crianças e suas consequências pedagógicas. É muito interessante porque o Delalande, ele parte do princípio de que não é tão pertinente fixar um gênero ou uma certa escola musical para o ensino da música para a criança. Então os exercícios dele não são necessariamente tonais, não são necessariamente música instrumental, muitas vezes música eletroacústica, e ele está muito interessado com a prática musical. O Swannick trabalhou para o desenvolvimento da teoria espiral com composição, então exercícios de composição com as crianças. O Delalande trabalha muito com escuta e com depoimento e improvisação. Então ele se baseia na ideia de jogos sensórios, os jogos sensórios motores do Piaget, jogos simbólicos também, além de regras da teoria do Piaget, como eu falei. O Delalande nos traz uma proposta de entendimento das relações que a criança cria com o material musical e como se daria a orientação por parte do educador. Então eu fiz uma pequena tabela para o Piaget, o jogo sensório-motor, que vai do zero aos dois anos, o Delalande propõe a exploração de timbres onde o gesto e sensação são muito sociáveis. Então é uma exploração livre de instrumentos, de brinquedos, musicais, etc. A segunda etapa seria o jogo simbólico, de três a sete anos, o fazer musical de caráter simbólico para o Delalande, remetendo a imagens e afetos, etc. Para o Delalande, nesse jogo simbólico, existem pequenas regras de repetição, de padrões rítmicos, que ocorrem por imitação, não tanto por conceito, mas mais por imitação, baseado nessa ideia de jogo simbólico. E a última etapa, que seria o jogo de regra do Piaget, o Delalande pensa num jogo musical através de regras formais que proporcionaria um tipo de satisfação intelectual. Então aí entra o elemento conceitual no jogo musical para o Delalande. Bom, o Sloboda chega a algumas conclusões com os exemplos que ele apresenta. As conclusões dele são todos os bebês normais que demonstram habilidades musicais e aptidão, apesar da ausência da capacidade verbal. Então o que ele diz é que não se pode pensar em talento musical para recém-nascidos ou para crianças, mesmo antes do nascimento, como a gente viu, que todos apresentam as mesmas disposições musicais, exceto em casos excepcionais, como a musia, né? A musia, etc. Bom, as habilidades mostram um desenvolvimento típico e progressivo durante a infância, que é, de certa maneira, independente do treinamento e educação. E aí a gente pode depois discutir até que ponto isso é independente do treinamento e educação. Pais e tutores podem promover ambientes que favorecem e aceleram a aquisição de habilidades musicais. É difícil prever resultados com base em testes de aptidão ou percepção de sinais de talento. Muitos músicos profissionais não demonstraram esses tipos de sinais. Supostas habilidades especiais, como ouvido absoluto, são menos influentes no desenvolvimento musical do que elementos como o suporte familiar e a prática é contínua. Bom, para mim, esse assunto foi relativamente novo, eu não conhecia tanto, eu não sou da área de educação, e algumas coisas foram surgindo como dúvidas, assim, durante a leitura, durante o trabalho. A primeira delas é bem óbvia, o Slobodan coloca isso várias vezes, de que maneira é possível separar o fisiológico do social. Acho que isso é uma questão que se coloca, e é uma questão que o Vigodesky coloca na educação que não foi importado para a educação musical, pelo menos não o que eu saiba. Seria possível falar de uma certa hegemonia piagetiana nos modelos de educação musical, atualmente, porque, isso perguntando para quem estuda licenciatura em música, o pessoal diz que a maioria lida com um modelo baseado no Swanwick ou alguma variação do Piaget. O Della Lande é um pouco menos conhecido, mas, mesmo assim, o Della Lande também se baseia em Piaget. A questão é, por que que na educação formal, na educação regular, existem outras frentes, como a do Vigodesky, por exemplo, e na educação musical, talvez não. Não sei se alguém que tenha mais conhecimento na área pode esclarecer um pouco essa ideia aí. E até que ponto metodologias e técnicas de observação de sinais em bebês é ambígua? Isso também foi outra questão que se coloca, porque, nas experiências, eles medem as reações fisiológicas dos bebês. E é muito interessante, porque não necessariamente essas reações fisiológicas se dão sob apenas um determinado estímulo. Então, ao ler o texto, parece que é sempre baseado no estímulo musical que você tem esse tipo de resposta, mas poderia ser um outro tipo de estímulo, dando o mesmo tipo de resposta. Então, fica um pouco ambíguo saber até que ponto esse tipo de observação é pertinente para uma interpretação de que o bebê realmente reconheceu aquele sinal, ou simplesmente ele recebeu um sinal diferente, ou alguma coisa desse tipo. Bom, basicamente é isso. Eu coloquei para a discussão, eu tenho um texto sobre as diferenças básicas entre o Vigodski e o Piaget, que a gente poderia, talvez, tentar discutir também no campo musical. E existem alguns vídeos, mais de curiosidade, existe um vídeo que eu coloquei aqui, aqui, e aí,